Bom, pessoal, vamos continuar aqui as nossas transformações de dados, né, utilizando o Tabloprep. Vamos recapitular um pouco do que a gente fez no vídeo passado, certo? Bom, aqui a gente vê um pouco, né? Deixa eu trazer um pouco pra cá. Pronto, no campo passado a gente separou a preparação da tabela cidade e aplicamos aqui a transformação que deixasse esses dados discretos, ok? Aqui a gente vai voltar um pouco e vamos, na parte de ajustar campo tabelas, vou clicar em um maizinho aqui e adicionar mais uma etapa de limpeza, ok? E aí você vê que ele vai jogar aqui pra cima, certo? E aí ele vai trazer pra gente aqui os nossos dados, né, que vieram já da União aqui, que nós também realizamos vários ajustes, certo? Aqui, pessoal, eu vou apagar diversos outros campos, né, como gênero, cpf, nome, bairro e cidade. Porque assim a gente vai ter apenas a nossa dimensão estado, né? E aqui a gente vê que ele tá repetido, vamos adicionar mais um step, o step de agregar. Aqui a gente traz apenas o grupo mesmo, estado, que aí teremos ele aqui de forma discreta, né? Apenas com duas informações, Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Bom, pessoal, olhando aqui um pouco o nosso esquema, né, dentro do... A gente vê que nós separamos cidade, onde tinha cidade e estado, separamos estado, né, que teria apenas estado mesmo, a coluna. E aí teremos que construir agora a parte de clientes, ok? Então, eu vou voltar aqui pro meu tablo prep, selecionando aqui este campo, eu vou selecionar mais um maizinho aqui, mais uma etapa, né? E vou colocar etapa de limpeza, ok? Aqui ele vai trazer mais dados, eu vou renomear, lembrando que eu já renomeei aqui, ó, pra preparação tabela estado e distinto estado, ok? Aqui eu vou colocar distintos clientes. Aqui, no caso, o que que vai embora? A gente não tem cliente, né, estado. Então, eu vou remover aqui a minha coluna de estados, ok? Bom, agora que nós já temos, né, aqui, os distintos estados, cidades e clientes, eu vou salvar este fluxo aqui, ok? Pronto, você vê que o asteriscozinho saiu aqui, e eu vou clicar em novo. No que eu clicou em novo, ele vai me direcionar para uma folha nova, calma aí, pá. Pronto, ó, repare que eu consigo voltar pro meu fluxo 1, né? E aqui eu vou conectar, vou abrir um fluxo novo. Deixa eu dar uma olhada aqui, os meus dados. Na verdade, eu vou conectar dados, acho que fica melhor aqui. Eu vou pegar arquivo de texto. E vou começar com o arquivo de produtos, ok? Isso dentro de um novo fluxo que ele vai gerar aqui pra mim. Pronto. Bom, pessoal, quando eu carreguei aqui os meus produtos, né, ele mostra aqui pra gente que tem duas colunas, código produto e nome produto. Eu vou adicionar mais uma etapa aqui de limpeza, ok? Aqui, no lugar de, no código de produto, né, eu vou colocar como cadeia de caracteres, ok? Vou colocar aqui como coluna, pra gente ver melhor. E aí, ó, cadeia de caracteres a gente alterou o tipo, e agora a gente tem aqui nome produto. No caso de nome produto, a gente percebe que temos a marca, a quantidade, né, que vem em ml ou litro, e também o tipo, né, se é de uva, lima, barra de limão, cereja, maçã. O que eu vou precisar fazer primeiro é separar com base na marca, ok? Então, eu venho aqui, seleciono aqui a minha coluna e vou colocar como criar campo calculado. Aqui eu vou dar o nome pra marca. Aqui eu vou utilizar split, ok? O que o split faz, ó, ele retorna uma subcadeia de caracteres a partir de uma cadeia de caracteres, conforme determinado por um delimitador. O nosso delimitador aqui, no caso, é o traço, né, aqui. A gente tem um if, né, entre a marca e a quantidade, e o if entre a quantidade e o tipo. Então, o split, ele tem a cadeia de caracteres, que vamos utilizar, o delimitador, que vai ser o traço, e o número do token, que é onde começa, né. Ou seja, extraindo os caracteres do começo e ao fim da cadeia de caracteres. Então, eu vou trazer pra cá o nome e produto. O meu segundo passo vai ser o delimitador, né. Aqui, separado por um espaço, porque lá nós temos um espaço entre marca e ml, né, em quantidade, que tem um espacinho entre eles. E começa a partir do carácter 1, né. Então, eu vou salvar. E aqui, eu vou ter, claro, as minhas marcas, ok? Separados, utilizando a função split. Continuando aqui no nosso fluxo de preparação, é, produto, né, que eu renomeei. Eu vou selecionar novamente aqui o nome produto, e vou criar mais um campo calculado. Esse meu novo campo calculado vai se chamar tamanho, ok? E aqui, vou utilizar ainda a função split. Utilizando agora o mesmo, é, separador que nós temos entre uma informação e outra, né, que seria o nosso hífen. E agora ele vai, ó, agora ele vai começar aqui, a partir do segundo cadeia de carácter. Se eu salvar, vamos ver se deu certo. Pronto. A gente tem, então, separado aqui o tamanho do produto, né. Se é 700 ml, 1 litro, 1 litro e meio, enfim. Selecionando novamente aqui, vamos pegar e criar um novo campo calculado, chamado sabor. E vamos utilizar o split, com o nome do produto, né. E aqui, utilizando ainda o nosso separador, if, ok? Agora, com, aqui na cadeia de carácter, ele começa a partir do terceiro. Se eu salvar, vou ter aqui o sabor separado, né. Então, tá aí, utilizando o split, a gente consegue, a partir do nome produto, extrair marca, tamanho e sabor. Outra coisa, pessoal, é que foi informado pra gente, que nós não vamos querer, é, valores, né, de um litro. Como é que eu faria pra filtrar esses dados? Eu voltarei aqui no mostrar painel perfil. E aqui, reparem, que eu tenho aqui, ó, na coluna de tamanho, né, é que ele mostra pra mim tanto a parte do fluxo, quanto também aqui embaixo algumas informações, né. Vocês conseguem ver aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, de um litro, e excluir, tanto aqui, com o botão direito, como também aqui, ó. Você vê que as mesmas informações que eu recebo aqui na lista, também estão aqui. Então, eu posso vir aqui e excluir um litro, ok? Quando eu faço isso, ó, ele tá carregando, e automaticamente vai sumir daqui. Se eu vir aqui em alterações, a gente vê que a gente alterou o tipo, né, do código produto, criamos os campos com a função split, e eu filtrei os meus dados excluindo um litro, tá bom? Então, é bem fácil fazer essa etapa de filtro, é, em uma preparação. Bom, após isso, eu acabei pegando aqui, pessoal, e salvando, ok? O fluxo aqui como fluxo 2, e vou voltar aqui para um novo. E aí, lembrando que eu tenho aqui o meu fluxo 1, né, e o meu fluxo 2. Vou pegar mais um, deixa ele abrir aqui para mim, ok? E aqui, eu vou conectar dados, ok? Arquivo texto. E aí, eu vou pegar os meus itens, você vai segurar o control no seu teclado, vai clicar em notas, e também em vendedores, ok? Porque nós já trabalhamos com clientes RJ e clientes SP, e também já trabalhamos aqui com produtos, né? Agora, precisamos de itens, notas e vendedores. Vou clicar para ele abrir, ele vai definir um novo fluxo para mim aqui, só que agora, com as minhas 3 novas fontes, né? Itens, notas e vendedores, ok? Bom, com esses novos itens aqui, eu vou inserir, vou clicar com o botão direito aqui, em qualquer área branca, e vou inserir outros fluxos, ok? Aqui tem fluxos publicados e locais, como eu estou trabalhando localmente, né? Vamos pegar aqui os locais, ok? Vou ver aqui onde eu salvei, e vou pegar o fluxo 1, vou abrir aqui. Ele já vai trazer para a gente o cliente RJ e SP, que foram os fluxos que nós trabalhamos, e vou inserir mais um fluxo. Vou clicar aqui em arquivos, fluxo 2. E aí, de fato, ele traz aqui para a gente também o próximo fluxo, né? Bom, esse vídeo já está ficando bem extenso, né? Já estamos com 10 minutos, então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo, eu vou continuar realizando esse tratamento de dados. Então, eu já te peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like aí, se inscrevam, e também me sigam no LinkedIn, o link vai estar abaixo na descrição, tá bom? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.